Oi Paulete, boa noite Paulete, Gladys, boa noite, Alice, Alice, esses corações amigos aqui presentes, boa noite, vamos lá dar para o início da nossa reunião, obrigado, obrigado, gratidão em nome do Cristo, que é em nome dele que nós fazemos isso, nós vamos trabalhar hoje no capítulo 23 sobre a luta expiatória, antes de entrarmos no capítulo em si, só para nós fazermos assim uma ressignificação da palavra expiação, eu sou muito repetitivo às vezes, mas a repetição da lição é exatamente um dos mecanismos mágicos da pedagogia, quanto mais você repete, mais você no seu mapa cognitivo grava, registra e deixa muito bem estratificado em o seu mapa de aprendizado, que é o mapa cognitivo, então uma das lógicas da pedagogia é a repetição da lição mesmo, mas voltando à questão da expiação, expiação, dentro de uma visão mais profunda da palavra expiação, nós podemos dizer que ela deriva de origem latina, por exemplo, Ex em latim quer dizer extrair, pia, quer dizer pureza, ação, expiação, extrair a pureza, ação de extrair a pureza, mas a expiação não traz o sofrimento, comumente se diz que quando você errou no passado, você precisa expiar no presente, portanto você precisa sofrer no presente para expiar o passado, para reparar o erro do passado, e a conotação que se dá a palavra expiação é sofrimento, mas podemos ressignificar essa interpretação, nós podemos dizer que expiação é a ação de extrair a pureza que temos em nós, para reparar o erro que nós cometemos, com o tempo vocês vão entender, claro que aqui vai mostrar um processo expiatório duríssimo, uma expiação de dores, mas eu sempre digo também, e é uma afirmação que nós fazemos sempre, de que ninguém se purifica sofrendo, não é o sofrimento que purifica, só o amor purifica, Kátia, boa noite, o amor que purifica o espírito, não é o sofrimento, o sofrimento é a expiação, pode ser a expiação, depende como nós encararmos a palavra, se eu encarar do jeito que eu propôs, você repara um erro do passado amorosamente, sem obrigação e nem sofrimento, mas vamos à lição de hoje, junto de nós o cavaleiro se mantinha entre os enfermos, caiu em extremações coreiformes, ou seja, também na forma de todo dobrado, todo curvado, não fosse a poltrona em que se apoiava, e ter-se-ia arrojado ao chão, desferia gemidos, angustiados e roucos, como se um guante invisível lhe constrangisse a garganta, guante são aquelas luvas de ferro, que soldados antigos usavam, então é mais ou menos a comparação, ele angustiado, rouco, como se esse guante, essa mão de ferro, estivesse apertando a garganta dele, não longe das entidades de presença desagradável, observavam-lhe os movimentos, sem interferir magneticamente, de maneira clara, visível, na agitação nervosa de que ele fazia portar dor, o doente aparentava madureza física, mas o Aulus esclareceu-nos com mais segurança, e informando como ouvido, na realidade, esse rapaz, é um pobre irmão, em luta expiatória, na realidade, mal atravessou, a casa dos 30 anos, na presente romagem terrestre, então vejam que lá em cima, o André Luiz, que ele aparentava madureza, muito mais do que 30 anos de idade, está em penúria, está em processo expiatório, do qual, na visão dele, porque o processo é autopunitivo, a expiação, repito, é todo um esforço que você faz, para tirar de você o amor que você é, porque nós somos luz, nós somos centelha divina, e em contato com essa luz, você reparar o erro que você cometeu, quem não tem essa visão, de auto amor, normalmente uma visão de auto rejeição, porque errou, aí envelhece até muito mais rápido mesmo, traz muita doença, traz muita angústia, traz uma vida de péssima qualidade, desde a infância, sofre o contato indireto, de companhias inferiores, que aliciou no passado, pelo seu comportamento infeliz, e quando experimenta, a aproximação, desses amigos espirituais, com os quais conviveu largamente, antes do regresso à carne, reflete-lhe, a influência nociva, entregando-se, a perturbações histéricas, que lhe sufocam, a alegria de viver, uma coisa importante, que nós devemos analisar, Erlen, boa noite, é, que nos estatutos de Deus, não há coitadismo, nem espaço para coitadismo, não há espaço para vitimismo, nós não somos vítimas de nada, nem de ninguém, quando nós mergulhamos na ideia, de que eu sou um coitadinho, que eu sou vítima da vida, eu sou vítima da família, eu sou vítima da sociedade, eu sou vítima do governo, eu sou vítima do planeta, quer dizer, nós estamos entrando num processo absolutamente enganoso, de auto-engano, do qual nós queremos jogar para fora, aquilo que nós causamos, então, os nossos chamados, as nossas dores mais fortes, os nossos chamados sofrimentos, são causados por nós, não vêm de fora, não existem dores vindas de fora, as dores são convites para o amor, as dores são processos profundamente transformadores, transformadores de comportamento humano, e, evidentemente, nós temos o caminho do amor, se não entramos no caminho do amor, espontaneamente, a dor nos convida ao amor, mas, não é a dor, evidentemente, que me transforma, a dor me convida ao amor, que é o meu transformador, somente o amor me transforma, somente o amor me eleva, somente o amor realmente me faz depurar a minha realidade, mento e espiritual e intelectual, no caso desse rapaz, ele tem vínculos pesados com vidas erradas de vidas anteriores, não vamos ver, não vem a história dele, mas só a presença espiritual desses seres que estão ligados a ele em crimes cometidos no passado, ele entra em processo de convulsão, ele entra em processo de congestionamento da racionalidade, entra em processo de extroberação, e fica realmente totalmente sem controle psicomotor, e, evidentemente, embora ele tenha, ele diz assim, tem sido aflitido o problema para o tempo doméstico em que renasceu, desde a meninice ou desde pequeno, ele vive de médico a médico, então já é alguém que nasceu com esses traumas, com essas convulsões, com esses tipos de comportamentos, do qual não é gratuito, ele não é vítima de nada, nenhum ser humano é vítima de nada, é vítima dela mesma, porque nós somos causadores das nossas doenças, nós somos as matrizes dos nossos desequilíbrios, mas também nós somos as causas principais da nossa libertação, nós somos as causas principais da nossa eliminação, tudo trazendo para nós a responsabilização da nossa vida, ultimamente, a malarioterapia, é interessante esse termo, quase não se usa hoje a palavra malarioterapia, na realidade, a malarioterapia é o que inoculava uma chamada versão benigna da malária, que foi muito utilizada para o tratamento, inclusive da simples, em épocas recuadas do século XX, a insulina também, desde pequenininha, está sendo tratada a partir da malarioterapia, a insulina, o eletrochoque, hão sido empregados em seu benefício, sem resultado prático, por quê? Porque esses tratamentos, como a insulinoterapia, eletrochoque, a malarioterapia, na realidade, só alcançam os efeitos do problema, da patologia, porque a patologia, ela tem causas mais profundas, no caso aqui, não vamos ver causas de vidas anteriores, então, como a psicanálise, não trabalha com a reencarnação, como a psicologia comportamental, não trabalha com a reencarnação, e provavelmente até a chamada humanista, que deu base para a transpessoal, não trabalha com a reencarnação, vê o homem, mas não vê o homem transcendente, o homem além do homem atual, isso limita muito, qualquer tipo de tratamento psicoterápico, de seres que estão apresentando distúrbios mentais, ele desde criança, recebe como a insulinoterapia, eletrochoque, a malarioterapia, e nada resolve, ele continua com o problema, porque, repito, esses tratamentos, no campo da própria psiquiatria atual, age só nos efeitos, não conseguem chegar às causas, somente os especialistas, no campo da psiquiatria, da homeopatia, no campo, enfim, qualquer especialização terapêutica, para as pessoas com distúrbios mentais, se alcançar, exatamente a profundidade, da causa da doença, vai chegar a reencarnação, então todos os psicoterapeutas, que trabalham, levando em conta as múltiplas vidas, tem muito mais possibilidade de êxito, no tratamento de alguém, com problemas mentais, do que os médicos atuais, os psiquiatras, que são apenas ligados, aquele de passar remédios psicotrópicos, os quimioterápicos, para apenas enganar o cérebro, no fundo, somente para neutralizar as funções, de produções neuroquímicas do cérebro, para poder sedar a pessoa, mas sedar não está resolvendo a questão, porque é a questão mais profunda, não adianta a sedação, a sedação é só momentânea, para resolver a questão profunda, e você tem que trabalhar com outras técnicas, do qual entra o eletromagnetismo, a questão do passe, a água fluidificada, a doutrina, a evangelização, esclarecimento reflexivo, enfim, considerando vidas passadas também, para esclarecer as pessoas isso, se for uma pessoa que não acredita em reencarnação, e nem em Deus, não se pode nem perder tempo, porque não vamos conseguir convencer essa pessoa, ela vai levar a encarnação inteira, nem distúrbio, mas se for uma pessoa aberta para entender essas realidades, sobre Deus, sobre reencarnação, aí nós temos realmente um paciente, com uma possibilidade grande de sair dos seus distúrbios, mas continuando, os tratamentos dolorosos, difíceis, de certo modo, lhe castigaram profundamente a vida física, claro, um eletrochoque, ele acaba realmente atingindo os chamados neurônios, células nervosas, que ao serem afetadas, elas não se recuperam nunca mais, e as suas funções são importantes, no universo enigmático do nosso cérebro, parece um velho, quando poderia mostrar-se em pleno vigor juvenil, porque desde criança está em tratamento, eletrochoque, com a insulinoterapia, a malarioterapia, e outras terapias fortes, elas são agressivas demais, então um rapaz de 30 anos, aparecendo 70 anos de idade, então castigando o físico, mas sem alcançar a causa, dos seus problemas mentais, que está a obsessão, nós vamos ver aqui o processo obsessivo, enquanto o enfermo tremia pálido, Aulus e o Clementino, que é o mentor desse trabalho, aplicavam-lhe recursos magnéticos de auxílio, acerenando-lhe o corpo conturbado, findo o acidente que ele chama de paroxístico, notámos-lo soarento, desmemoriado, qual se fora, surdo às preces, que o Silva pronunciava, implorando socorro divino em seu favor, decorrido alguns minutos, a calma no ambiente refazia-se completa, abeirava-se a reunião da fase de encerramento, contudo, o rapaz que nos tomara por última atenção, prosseguia apático, melancólico, registrávamos as esperanças, e o encorajamento, em variados tons, em todos os presentes, menos nele, que denotava uma tortura, e um processo introvertivo, extremamente grave, profundo, um processo de introspecção, assim, ensimesmando, ele não conseguia ter uma relação com o mundo exterior, com a tolerância habitual, Aulus dispuseram-se a ouvir, o André Luiz, ao Hilário, como interpretar o caso do nosso amigo, indagou Hilário Curioso, como é que nós podemos, como é que nós podemos diagnosticá-lo, não lhe vimos, por exemplo, o desdobramento, isso Hilário, na sua pergunta, acrescentando, nós não vimos o seu desdobramento, e ao que nos foi concedido verificar, ele não assimilou as emissões fluídicas, de qualquer habitante de nossa esfera, e está totalmente fechado, a interferência espiritual, enquadrar-se Leão, transe em algum processo mediúnico, que desconhecemos, se é um processo mediúnico, que nós estamos vendo aqui, ou é uma crise momentânea, fisiológica, neurológica, mental, simplesmente, mas o André Luiz, ele faz referência, de aproximação, de espíritos também, do qual, ele sente a presença, e entra em processo convulsivo, desde criança, O enigma do nosso irmão, diz o Aulus para o Hilário, é, de natureza mental, considerando-se-lhe a origem pura e simples, mas, está radicado a sensibilização psíquica, tanto quanto as ocorrências de ordem mediônica, não quer dizer que seja uma mediunidade nesse caso, mas, na realidade, a sensibilidade do mundo mental dele, considerando o movimento psíquico dele, é, ele coloca exatamente, muito parecido, a ocorrência parece uma mediunidade, ainda assim, o André Luiz, poderemos considerá-lo médio, diz o André Luiz, o Aulus, a princípio não, a princípio não, no fundo, ele não é médio, ele está, tendo suas descargas, né, no sentido elétrico, seus curtos circuitos mentais, ele tem as convulsões, sentindo a presença magnética, dos seus inimigos do passado, sim, mas dizer que esse caso, de sentir a presença, por assimilação, por sintonia, seria um processo mediúnico, a princípio não, a princípio não, não quer dizer que não, mas não é uma mediunidade em si, presentemente ele é um doente, que reclama cuidado assistencial, no entanto, quando for sanada a sua desarmonia, porque ela já está totalmente destrambelhada, do seu ponto de vista neurológico, né, por causa do eletrochoque, sobretudo da insulina terapia, que é agressivo demais, enfim, ele poderá cultivar preciosas faculdades mediúnicas no futuro, se ele melhorar, se ele sair desse quadro, porque a doença dele, nesses casos, é fator importante da experiência dele, a dor, olha só o que ele diz, tá, boa noite, Lazarine, é, a dor em nossa vida íntima, é assim como o arado na terra inculta, então vejam a importância da dor, comparativamente com um arado numa terra infértil, rasgando, ferindo, oferece os melhores recursos à produção, então a dor em si, ela tem essa função transformadora, dos que são moralmente doentes, eu diria para vocês, existe possibilidade de alguém que fique, ainda que um milhão de anos, rebelde contra as leis de Deus, que ele não venha um dia se humildar, diante de tanta dor, que ninguém, a dor cansa, a dor cansa, o amor, a felicidade, jamais, mas a dor cansa, então diante da dor, que leve 10 milhões de anos, mas um dia ele vai cansar da dor, e vai buscar pelo amor o caminho de Deus, isso para todos os seres humanos, porque ninguém foi criado para fazer o mal, nós fazemos o mal por escolha, mas nós fomos criados para a pura e eterna felicidade, nós fomos criados para a luz, e a doença em si, é a pergunta feita, e a doença em si, tornou o meu companheiro admirado, será do corpo ou da alma, o problema que ele está trazendo desde criança, é desequilíbrio da alma, a retratar-se no corpo, disse o Aulus, e acariciando a fronte do moço triste, continuou, o nosso amigo, em reajuste, antes da presença, imersão, antes da reencarnação, vagueou por muitos anos, em desolada região de trevas, então viveu muito tempo, nas regiões de trevas do umbrão, aí ele foi vítima de hipnotizadoras cruéis, com os quais esteve na mais estreita sintonia, em razão da delinquência viciosa, a que se dedicara no mundo, então ele não estava nas trevas, evidentemente, gratuitamente, Edmilson, boa noite, a rigor, ele estava, e passou um longo tempo, nas regiões de muitas trevas, sendo dominado por hipnotizadores, em razão dos equívocos que ele cometeu, que ele chama de, delinquência viciosa, que se dedicara no mundo, enquanto encarnado, sofreu intensamente, e voltou à terra, trazendo certas deficiências, no organismo perispiritual, então a matriz, repito para vocês, qualquer tipo de anomalia mental, tem a sua origem, a sua matriz, exatamente no perispírito, é onde estão as manchas energéticas, é onde estão registrados os nossos desequilíbrios, por isso que, a psiquiatria materialista, a psicologia comportamental, e outros campos terapêuticos, no campo também das linhas, daqueles que estão lidando com a saúde humana, aqueles que tratam a saúde, que estão na linha de saúde humana, se trabalharem só com os elementos materiais, eles vão somente serem propostas paliativas, eles não conseguem chegar à causa profunda das doenças mentais, não conseguem, em qualquer outra doença na realidade, a mental é mais grave, então aqui todas as doenças nascem exatamente, traz as matrizes no perispírito, e é o caso dele, ele sofreu muito nas regiões das trevas, e quando ele reencarna, ele trouxe essa deficiência no perispírito, como manchas energéticas, é ele um histérico, uma palavra que utilizava na época, segundo a justa acepção da palavra, na realidade, a palavra histérico, é muito utilizada pela psicanálise, eu sou terapeuta, e eu não trabalho com psicanálise, embora a gente considere, alguns valores das teorias de Freud, não vou descartar tudo, mas ele era materialista, e nós somos espiritualistas, então nós temos ideias divergentes, no processo terapêutico, aqueles que estão diante de nós, como pacientes, ou como clientes, e evidentemente, o histérico, segundo a psicanálise, é uma forma de neurose muito complexa, muito profunda, caracterizada pela instabilidade emocional, daí o termo criado, exatamente por Freud, ou pela sua teoria, esses conflitos interiores, que manifestam em vários sintomas fisiológicos, como por exemplo, uma pessoa que era tida pela própria psicanálise, como histérico, ele tem algumas paralisias, algumas cegueiras, algumas surdezes, comportamentos disfuncionais, algumas desordens convulsivas funcionais, que é o caso desse rapaz, doenças psicossomáticas, e outros tipos de transtorno da personalidade, então, para a psicanálise, para Freud, pessoas histéricas, frequentemente, elas perdem esse autocontrole, devido a entrar num mundo, de um certo pânico extremo, e foi estudada, não somente, claro, por Freud, por exemplo, um dos grandes, foi um francês chamado Charcot, e Freud, evidentemente, os dois foram os maiores especialistas, estudando exatamente esses sintomas, do qual deram o nome de histéricos, era muito utilizado na psicanálise, bom, esse rapaz de 30 anos, acolhido pelo heroísmo, de um coração materno, e por um pai, que lhe foi associado de insânia, hoje, também na travessia de amargosas provas, vem procurando a própria recuperação, então, ele reencarnou, um coração de mãe, albergou, e um pai, que também é associado, aos desequilíbrios do passado com ele, e ele está exatamente procurando a própria recuperação, nesse lar, aos sete anos de idade, pelo menos dessa nova experiência, quando se lhe firmou a reencarnação, lembrando com vocês, nós vimos isso também, em outras obras, sobretudo, Missionários da Luz, vocês vão ver isso com muita clareza, aquele acompanhamento do maior, assim, são alguns capítulos que o André Luiz dá, para o caso reencarnatório de Seixas Mundo, é a maior abordagem de André Luiz, em todo o conjunto de sua literatura, é sobre a reencarnação de Seixas Mundo, e ali nós aprendemos, com Apuleio, que é o chefe dos chamados construtores, das linhas reencarnacionistas, que trazem os mapas cromosômicos, e não somente Apuleio, nós temos outros trabalhadores, o Alexandre, é um que faz a seleção, inclusive, do espermatozoide, para poder fertilizar o óvulo de Raquel, que será a futura mãe do próprio Seixas Mundo, mas nós aprendemos ali, que haverá, exatamente, um espírito encarregado, desde a concepção, até, aos sete anos de idade, onde se complementa a reencarnação, então, todos os processos, reencarnatório na Terra, ele começa na concepção, e podemos dizer, que ele encerra-se, aos sete anos de idade, do reencarnante, isso é muito importante dizer, o que ele está dizendo, exatamente, é que, aos sete anos, da nova experiência terrena, quando se lhe firmou a reencarnação, então, a reencarnação, ela se consolida, a partir dos sete anos de idade, então, qualquer ser humano, criança, até os sete anos de idade, a reencarnação, está em via de consolidação, ela só se consolida, a partir, aproximadamente, dos sete anos de idade, tá, exatamente isso, que os espíritos afirmam para nós, então, se você tem um neto, tem um filho, e tal, ainda está a menos de sete anos, a reencarnação dele, está em via de, consolidação, ainda não está totalmente consolidada, tá ok, e aí, a consolidação se dá, a partir do momento, em que o reencarnante, começa exatamente, a ele próprio, trabalhar nas moléculas sanguíneas dele, porque até ali, ainda há uma herança muito forte, do sangue materno, e exatamente, quando ele consegue na estrutura, porque é no sangue, que estão chamados, fluidos vital, a concentração do fluido vital, e o perispírito, está enraizado profundamente, nas estruturas, mais profundas do sangue, e mexendo exatamente, a partir dos sete anos, nessa primeira fase, né, da primeira infância, entrando na segunda infância, na segunda infância, já está consolidada, a reencarnação desses filhos, porque inclusive, ele já está produzindo, essas moléculas, sobretudo, tá, e a criança desencarna com, como é que é, Kátia, e se a criança desencarna com sete anos, ela está ainda, em processo de consolidação, da reencarnação, evidentemente, está nos primeiros momentos, na primeira infância, não tem capacidade de abstração, de saber muitas coisas, que estão acontecendo, só começa a aprender, a abstrair, diante das realidades, ela ter noção de realidade, a partir dos sete anos, que é, a partir da segunda infância, ela começa já a fazer, inferências dos fenômenos, que ocorrem com ela, do seu ponto de vista, de educação, das experiências que ela tem, então, se desencarna, antes dos sete anos, com certeza, desencarnou, antes da consolidação, dessa encarnação, é uma reencarnação, que nós poderíamos dizer, interrompida, tá, é uma reencarnação interrompida, se, com sete anos exatos, eu falei, aproximadamente, eu não disse, exatamente, os sete anos de idade, porque sempre tem a relatividade, desses números, então, aproximadamente, aos sete anos de idade, se consolida a reencarnação, um pouco mais, um pouco menos, mas se, for muito menos, essa reencarnação, ela não se consolidou, então, uma criança que desencarna, com menos dessa idade, aproximada aí, evidentemente, ela não consolidou, a reencarnação programada, tá, isso é lógico, é o que está dizendo aqui, aos sete anos, da nova experiência terrena, quando se lhe firmou, a reencarnação, sentiu-se tomado, pela desarmonia, trazido do mundo espiritual, e, desde então, vem lutando, num laborioso processo, regenerativo, a que se impôs, por quê? na reencarnação, de seja o mundo, há um impacto, muito grande, das forças mentais, de Raquel, que será sua mãe, para a formação, da sua estrutura, da sua estruturação, inclusive, como, uma personalidade, até os sete anos de idade, que ainda está, em via, de consolidação, então, muito das energias mentais, da mãe, interfere muito, na criança, a consolidação, a visão de vida, a visão de mundo, de uma criança, que não sabe abstrair, tem muito, inclusive, das emoções da mãe, a partir daí, é como se dissesse, a partir daí, é onde nós, batemos nas nossas asas, e começamos a, realmente, voar, e aí, já começamos a ter, exatamente, os pensamentos, com a capacidade, de abstração, com a capacidade, de interpretação, mais profunda, então, é importante, nós espíritos, sabermos, reencarnação, só se consolida, a partir, aproximadamente, dos sete anos de idade, tá, e aonde a nossa mente, a mente do reencarnado, Piaget, estuda muito bem, essas etapas, no campo da pedagogia, isso é muito importante, nós também analisarmos, como espírito, a reencarnação, ela começa na concepção, mas ela só se consolida, aproximadamente, aos sete anos de idade, bom, não tem mais pergunta, algemados, eu tenho dificuldade, de ver perguntas, quando eu consigo ver, eu respondo, me perdoe, se eu não responder, quando eu não ver, quando eu estou, me olhando aqui, bom, algemado, a perturbação, em que se enleou, supõe haver nascido, com o fracasso de caráter, ou seja, quando ele toma, a consciência relativa, a partir dos sete anos, do que ele fez no passado, ele começa a trazer, exatamente, dentro de um processo perturbado, em sua mente, esse fracasso, do erro que ele cometeu, cobrando dele, lembrando que ele ficou hipnotizado, por longo tempo, nas trevas, não se acredita capaz, de qualquer serviço nobre, então, já entra o processo autoderrotivo, quando ele começa, já a abstrair as situações, cresce derrotado, antes de qualquer luta, quando, não se acredita capaz, ele já tem essa capacidade, de ver, que tem incapacidade, depois dos sete anos, porque antes dos sete anos, ele não consegue, discernir, essa capacitação, ela não consegue, a criança, até os sete anos de idade, não tem, é claro, existem crianças superdotadas, são essas são especiais, mas eu estou falando, as crianças, de uma forma geral, uma regra geral, ela não tem capacidade, de saber da sua própria capacidade, ou se, ter algum tipo de, um livre-arbítrio, mais amplo, não tem, na realidade, ela é, ela é, ela é conduzida, né, pelos seus pais, os pais são seus tutores, até os sete anos de idade, com muito mais, de uma forma mais direta, e, cresce derrotado, antes de qualquer luta, ou seja, depois de sete anos, ela própria, já tem a abstração, se acredita derrotado, já entra em processo de auto-rejeição, e, é uma coisa, realmente, o ser humano, é um complexo muito grande, no campo da psicologia, então, passou dos sete anos, já se crê derrotado, um processo de auto-rejeição profunda, a praja, então, somente a solidão, em que se nutre, dos pensamentos doentes, que lhe são arremessados, ao espírito, pelos antigos companheiros, de viciação, então, o que que está acontecendo com ele, ele entra em processo de, vamos chamar de autismo, né, ele entra em processo de solidão, né, ela vai nutrindo, os pensamentos doentes, inclusive, que são arremessados pelos seus obsessores, né, que são seus antigos companheiros de desequilíbrio do passado, eram, faziam parte de uma quadrilha, enfim, vivem em deploráveis condições patológicas do sistema nervoso, não estamos tratando de um processo expiatório aqui, numa crise de longo curso, a caracterizar-se por estranhas perturbações da inteligência, e, com traturas repentinas, que, o inutilizam temporariamente, para o trabalho digno, as preces terminais, convidaram-nos, ao silêncio, fim da reunião, ofereceu-se aulos, para acompanhar o rapaz doente, até a casa dele, medida essa, que o Clementino aprovou, que é o mentor do trabalho, e, o moço parecia anestesiado, inerte, depois do trabalho, depois de meia hora, durante a qual buscamos assisti-lo, nas eventualidades da via pública, atingimos uma singela casinha suburbana, ao chamado insistente do rapaz, simpática velhinha, veio atender, Américo, diz essa velhinha, meu filho, graças a Deus, vejo de volta, então a velhinha, a mãe dele, o nome dele é Américo, a ternura materna, vibrava iniludível, naquela voz clara e reconfortante, a mãe conduziu, sem delonga, para a intimidade doméstica, onde o rapaz, embriagado, desferia palavrões, veja a vida dessa senhora, um filho, com esses processos de histeria, segundo o campo, da terminologia da psicanálise, e um filho, bêbado, fitando, disse preocupada, Márcio, infelizmente, excedeu-se de novo, disse para o Américo, que é o irmão do Márcio, olha, o seu irmão Márcio, bebeu demais, está bêbado, e por que reparar, a partir do recém-chegado, ajuntou, mas, primeiro, tratemos, de acomodar você, o moço não relutou, deixou-se arrastar, pelo carinho materno, e, envolveu-se, nas cobertas do leito, em, acanhado, telheiro, de fundos, quer dizer, morando nos fundos, num quartinho de fundo, Américo dormiu, sem detença, surgindo junto de nós, em desdobramento natural, e aí, ele sai do corpo, nessa emancipação, ou semi-emancipação do corpo, durante a noite, não nos pressentiu, porém, nem de longe, registrava, tão somente, a perturbação mental, de que se via possuído, então, durante a noite, ele permanece, com as suas perturbações, mento-espirituais, mentais e espirituais, amedrontado, espantado, avançou para uma estreita câmara, a pequena distância, rojou-se ao lado, de um velho paralítico, choramingando, pai, estou sozinho, sozinho, então, ele se rojou, aos pés do pai, em desdobramento, e ele estava perguntando, quem é que me socorre, eu tenho medo, por favor, isso, ele, ajoelhado, diante do seu pai, o doente, vigilante e calmo, assinalou-lhe, a presença, de algum modo, porque mostrou, no semblante, uma dolorida expressão, como se ele estivesse, ouvindo as queixas, Aulus, recomendou, então, ao próprio André Luiz, escutar, a fronte pensadora, do enfermo, buscando sintonizar, inclusive, com ele, o André Luiz, começou a escutar, a mente, dessa conversa, de si para consigo mesmo, ó Senhor, sinto-me cercado, por espíritos inquietos, isso, André Luiz, percebendo a mente, dele, quem estará junto, de mim, dá-me forças, para compreender-te, a vontade, acatar-te os designos, não abandones, tristes, somos a velhice, a doença, e a pobreza, quando nos avizinhamos, da morte, e sob a influência, do rapaz, então, quem está nesse pensamento, é esse velho, do qual, o Américo, se arrojou, se ajoelhou, pedindo socorro, e ele, o velho, com esses pensamentos, e sob a influência, desse, Américo, né, cujos pensamentos, assimilava sem perceber, vimos-no também, dobrar a cabeça, e chorar copiosamente, então, a presença do Américo, ele estava sentindo sofrido, com medo de morrer, estava muito velhinho, isso também fora do corpo, e quando sentiu a presença do Américo, ele começou a entrar, em um processo, de maior angústia ainda, fixando de maneira, significativa, o nosso auge, esclareceu o seguinte, o auge, achamos-nos à frente, de pai e filho, Júlio, o pai, foi acometido, faz muitos anos, de paralisia das pernas, por isso que ele está nos fundos, morando nos fundos, vivendo assim, amarrado à cama, onde, ainda se esforça, pela subsistência, dos seus, em trabalhos leves, então, ele é paralítico, então, ele está preso, a uma cama, não consegue andar, e morando nesse, nesse fundo da casa, entregue a aprovação, e a solidão, começou a ler, e a refletir, com segurança, aprendeu, aí sim, o pai, o pai, do Américo, aprendeu, sobre a questão, da reencarnação, encontrou, consolo e esperança, nos ensinamentos, do espiritismo, então, era um velho, paralítico, pai do Américo, sabendo que ele também, é pai de um alcoólatra, e, com isso, tem sabido marchar, com resignação, e fortaleza, nos dias ásperos, que vem atravessando, não deve ser, exatamente, uma vida doméstica, de, digamos assim, simples, uma vida de extrema, angústia, você ter um bêbado, em casa, você ter, alguém com processos, psicopatológicos, desde crianças, recebendo tratamento, insulina, terapia, eletrochoque, malarioterapia, e outras terapias, agressivas, e ele, paralítico, vamos ver a história deles, sentindo-nos a sede, de maiores informes, Albus, prosseguiu, depois de uma ligeira pausa, continuou Albus, sustentado pelo devotamento heróico, da esposa, trouxe ao mundo, cinco filhos, esse velho, dos quais, uma jovem, que lhe, foi abençoada irmã, noutra vida, terrestre, e os demais, inclusive Américo, são quatro rapazes, de trato muito difícil, então, ela tem, ele tem uma filha, que foi irmã dele, em vida anterior, com sanguínea, e mais quatro filhos, que foram, são difíceis, são quatro filhos, complicados, e vai botar cada um deles, o Marshall, é o primeiro, um dos filhos, que já conhecemos, é cliente da embriaguez, que é esse, que está bêbado, quando o Américo chegou, Guilherme e Benício, estão consumindo, a mocidade, a extravagância noturna, vivendo os desequilíbrios, sexuais, e no cigarro e bebida, Laura, que é a abnegada companheira dos pais, que foi irmã dele, em outra encarnação, e o nosso Américo, o primogênico, que ainda, está longe de recuperar, o equilíbrio completo, e observando, o dono da casa, em semelhante posição, o Hilário, como sempre, indagador, perguntou o seguinte, nós somos então, levados a pensar, nas dificuldades, que se desenrolam aqui, indubitavelmente, a expiação do grupo doméstico, sob nossa vista, é rude, e, com certeza, uma expiação dolorosa, eu falei lá no início, como é que você pode expiar, ou por amor, ou com muita dor, esse senhor, está sofrendo, mas certamente, buscando a doutrina espírita, com os conhecimentos da reencarnação, ele está conseguindo, com certeza, superar essa prova dificílima, pelo amor, pelo conhecimento, inclusive, tem o apoio da filha, em passado próximo, o paralisco de hoje, aí vamos ver quem é ele, quem é o paralisco, que é o pai do Américo, e dos outros quatro, em passado próximo, o paralisco de hoje, era o dirigente, de pequeno bando de malfeitores, era um chefe de quadrilha, de malfeitores, de marginais, extremamente ambicioso, ele, asilou-se em um sítio, onde se transformou, em perseguidor, de viajantes desprevenidos, dedicando-se ao furto, e a vadiagem, conseguiu, convencer, quatro amigos, a acompanhá-lo, nas aventuras delituosas, formou uma quadrilha, a que se entregou, pela cobiça, tiranizante, comprometendo-lhes a vida moral, então, ele formou uma quadrilha, com quatro elementos, em vidas anteriores, agora está como um paralisco, e seus quatro filhos, nessas condições, fora a filha, que foi irmã, e, esses quatro companheiros, são hoje, os filhos, que lhe recebem, uma nova orientação, que ele agora é espírita, crivando-te, preocupações e desgosto, desviou-os, no passado, do caminho reto, e agora, está buscando recuperá-los, para a estrada justa, achando-se, ele mesmo, em penosas inibições, então, veja, agora, ele levou os quatro, a formar a quadrilha, ele é, o líder, reencarna, recebe os quatro, né, marginais, que ele levou, para consolidar no crime, a vida no crime, e agora, recebe como filhos, agora, ele paralítico, ele totalmente paralítico, para cuidar, dessa, greia aí, desse grupo, a torturada conformação, do velhinho, sensibilizava-nos, as fibras mais íntimas, então, ele já estava conformado, ele estava reparando, de uma forma amorosa, a torturada conformação, do velhinho, e estava conformado, embora, com torturas, tivemos, contudo, nossa atenção atraída, para um novo fenômeno, uma jovem, de fisionomia nobre e calma, penetrou, o quarto em espírito, e passou rente, a nós, sem notar-nos, e, reanimando o Américo, retirou-o para fora, percebemos, a silenciosa indagação, o Aulus informou, essa é Laura, é a filha generosa, que ainda, mesmo durante o sono físico, não se descuida, de amparar, o seu pai, que foi o seu irmão, em vidas passadas, então, está domiciliada aqui mesmo, ela mora aqui nessa casa, perguntou o Hilário, sim, dormindo em um aposento próprio, porque o velho está lá no fundo, e, depois de ministrar recursos vitalizantes, ao enfermo em lágrimas, o Aulus acrescentou, quando, o corpo terrestre descansa, durante a noite, eu falei muito sobre a questão do sono, nem sempre as almas repousam, repousam, na maioria das ocasiões, segue um impulso que lhes é próprio, quem se dedica ao bem, de um modo geral, continua trabalhando na sementeira, e na seara do amor, por exemplo, nós, se tivermos problema com alguém dentro de nossa casa, esposa, filhos, etc, se nós temos verdadeiramente, esse impulso de fazer o bem, durante a noite, se durante o dia tivermos alguns obstáculos maiores, nós podemos fazer durante a noite, quando nós saímos do corpo, e vamos fazer esse auxílio, esse amparo e socorro ao nosso parente, e se, além disso, já podemos fazer como ela está fazendo, Laura, nós também podemos conversar com as pessoas dentro de nossa casa, que sejam, digamos assim, mais desafiadoras para a nossa atual encarnação, seja quem for, nós podemos conversar com ela mentalmente, e se ela estiver dormindo, se eu estiver acordado, eu posso chegar próximo dela, e manter mentalmente, num processo telepático, vamos dizer assim, nenhum pensamento, conversar com ela mentalmente, dizendo que ama, dizendo que respeita, dizendo que está pronto para ajudá-la, enfim, dando palavra de estímulo, mesmo que ela esteja dormindo, ela vai captar isso, são os processos psicoterápicos, que o Espiritismo ensina, aqui está mostrando para nós, exatamente o que ele está dizendo, na maioria das ocasiões, que as pessoas que seguem o impulso, que lhe é próprio de fazer o bem, quem se dedica ao bem, de um modo geral, continua trabalhando na sementeira, na seara do amor, seja enquanto vigília, ou seja durante a noite, e quem se amaranha no mal, da mesma forma, costuma prolongar no sono físico, os pesadelos em que se enreda, claro, se a pessoa, acha que vai dormir bem, para descansar, levando uma vida desequilibrada, claro que ele não vai descansar, durante o sono, não há possibilidade, possibilidade zero, porque ele está emaranhado no mal, ele vai prolongar sim, o longo do fígado, vai ficar realmente, dormir até mais do que o normal, mas os pesadelos estarão presentes, vai acordar cansado, porque não está levando uma vida digna, do qual é a base, para você ter um sono tranquilo, isso é óbvio também, por isso que pessoas que tem, processos psicopatológicos, pessoas que tem problemas mentais, normalmente precisam de sedativo, precisam de remédio para dormir, os diazepães da vida, e outros, para que os neozines também, existem outros, para poder realmente enganar o corpo, na realidade, supostamente descansar o corpo, porque as pessoas com problemas mentais, têm dificuldade de dormir mesmo, então o sono, é profundamente terapêutico, para quem realmente, tem uma vida de esforço permanente, esse velho, está paralítico, tem filho bêbado, tem filho que desde criança, tem combustão, mas ele está ali, conformado, foi um marginal, foi um líder, mas ele está conformado, na atual encarnação, ele está espiando, extraindo dele, a pureza que ele tem nele, coadjuvado pela sua filha, ex-irmã do passado, é um trabalho extremamente nobre, que pode ocorrer, na casa de qualquer um de nós, porque a gente não trabalha, só enquanto vigília, nós trabalhamos também, durante a noite, aqueles que tem, esses impulsos para o trabalho, porque a pessoa acha que dormir, é entregar o sono, para as aventuras, aí vai realmente viver, os desequilíbrios, durante a noite, que a maioria das pessoas, acaba fazendo isso, porque não se prepara melhor, aí vai, fica solto na estreia, porque, na estreia, fica no umbral, porque quando você sai do corpo, o primeiro ambiente que você encontra, é umbral, porque o umbral começa na terra, quando você sai, durante a noite do corpo, você já está no umbral, você já entra nas energias do umbral, embora, a questão de assimilação das energias, é só mentais, se você tem a mente equilibrada, você não vai entrar nessa afinidade, e ao sair do corpo, você vai estar em outras dimensões, é como a questão de captação de ondas, margens e sonhos, de acordo com a onda que você se afiniza, está bem, ao dormir, você vai entrar em contato com outras ondas, e vai viver outras situações, quem vive no mal, evidentemente, não tem como, sair das ondas negativas, vai viver pesadelo, angústia, e muitas aventuras desequilibradas, pelo que nós analisamos, disse Hilário, os fatos mediúnicos no lar, são constantes, claro, justo, isso é verdade, os pensamentos daqueles, que partilham o mesmo tempo, agem, e reagem, uns sobre os outros, de modo particular, através de incessantes correntes, de assimilação, repito, você tem problema, com alguém dentro da sua cara, alguma, você mesmo tem, às vezes, dificuldade de lidar, enfim, filho, esposo, esposo, irmão, mãe, pai, qualquer um, você tem toda a chance, de fazer exatamente, de partilhar exatamente, embora no mesmo teto, agindo e reagindo, uns sobre os outros, através dessas correntes mentais, de assimilação, desassimilação, por afinidade, ou seja, repito, tem uma pessoa que você não gosta, nem de casa, você tem dificuldade, afinidade, é muito natural, talvez coisa do passado, se fazendo reflexo no presente, chega perto dela, quando ela estiver dormindo, nem está te vendo, conversa com ela, conversa com ela mentalmente, começa realmente, olha, eu gosto muito de você, eu tenho minhas dificuldades, mas eu te amo, começa realmente, e ela vai ouvir, porque haverá exatamente, através dessas correntes de assimilação, desse pensamento, que está sendo engendrado, porque você tem o desejo, de fazer essa união, isso é muito importante, e isso nós estamos trabalhando, aí no campo, fora das realidades, que os seres humanos, comuns, não conhecem, será complemento, da reencarnação passada, normalmente é, Kátia, normalmente é, como eu estou falando, aqui no caso é, no caso é, normalmente acaba sendo, a influência dos encarnados, entre si, é habitualmente, muito maior, do que se imagina, então veja, a influência dos encarnados, entre si, habitualmente, é muito maior, do que se imagina, muita vez, na existência carnal, os obsessores, que nos espiziem, estão conosco, respirando, respirando, reencarnados, no mesmo ambiente, ou seja, também, como está falando aqui, a Kátia, e ele está dizendo, exatamente, os obsessores, que nos espiziem, estão conosco, respirando, reencarnados, no mesmo ambiente, ou seja, os nossos obsessores, estão reencarnados, dentro da nossa família, os nossos obsessores, são aqueles, que mentalmente, realmente, tem-nos como inimigos, e é o que ele está dizendo, muita vez, na existência carnal, os obsessores, que nos martelam, que nos massacram, estão conosco, respirando, reencarnados, no mesmo ambiente, na mesma família, são os obsessores, ou nós, os outros também, a gente pensa só nos outros, do mesmo modo, há protetores, que nos ajudam, e elevam, e que igualmente, participam, de nossas experiências diárias, é imprescindível, compreender, que em toda parte, acima de tudo, vivemos em espírito, o intercâmbio, de alma a alma, entre pais, filhos, marido, mulher, irmãos, afeiçoados, companheiros, simpatias, desafeições, no templo familiar, ou, nas instituições, de serviço, em que nos agrupamos, é em razão disso, a bem dizer, obrigatório, e constante, e sem perceber, consumimos, ideias e forças, uns dos outros, seja no ambiente religioso, no ambiente de trabalho, seja na rua, seja do vizinho, principalmente da família, nós estamos consumindo, consumindo, ideias e forças, uns dos outros, dispõe-nos a retirada, e bom, ele está mostrando para nós, como é importante, a nossa vigília, aqui na terra, em relação ao outro também, porque quando a gente pensa, está pensando em alguma coisa, em relação a uma pessoa, que está muito prova de nós, que ela não vai sentir, ela vai sentir, então, tudo que negativo, pensar contra alguém, sobretudo, na mesma família, é bom repensar isso, porque ela vai, de alguma forma, receber o impacto, dessa negatividade, é bom nós começamos, a trabalhar em nós, porque nós não temos controle nos outros, se ela pensar coisa negativa, em relação a nós, nós não temos controle sobre isso, isso é ela com ela, mas nós temos controle sobre nós, isso nós temos, e aí controlar as nossas emissões mentais, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos ideais, usando a vontade para o bem, sempre para o belo, para o bom, para a harmonia, para a paz, enfim, esse é o convite de Jesus, não vamos virar santo, mas vamos ter uma vida mais saudável, não vamos virar anjos, espíritos, agora só o mentor, não, mas seremos pessoas muito saudáveis, porque estamos vivendo o amor, em relação ao próximo também, porque nós estamos exatamente, construindo em nós, essa compaixão em relação ao outro, ela não gosta de mim, não tem problema, eu não tenho o poder de transformar, essa versão dela contra mim, eu não tenho como transformar a vida dela, eu tenho o poder de transformar a minha vida, então eu começo a transformar a minha vida, e se ela não gosta de mim, eu vou ter compaixão para com ela, e o mal que ela possa me querer, a ela eu vou querer o bem, já ensinava Jesus, orar pelo que nos persegue, e calunia, isso tem uma lógica científica, profunda, sob o ponto de vista de assimilação, de energias mentais, isso tem uma lógica extremamente profunda, Jesus era um cientista, ele é profundo demais, então, alimentar e realimentar a aversão aparente, é péssimo, para nós, já que nós conhecemos agora, essa lógica que ele está trazendo para nós, dessa assimilação, por afinidade, obsessores estão encarnados, às vezes entre nós, ou nós somos obsessores também dos outros, subconscientemente, é trabalhar na família, é trabalhar em nossa família, o máximo que pudermos, no esforço, no limite da nossa força, para que nós possamos, de alguma forma, sair dali, pelo menos, como esse velho, uma família com alcoólatra, uma família com uma pessoa com problemática de histeria, e etc, e de repente, ele está conseguindo se conformar, porque ele está já com o pensamento ressignificado, com o conhecimento de reencarnação, conhecimento espírita, já tem todo o material, como vocês, e eu também tenho, de fazer esse trabalho, de autodefesa, é o escafando, como dizia Paulo, é o nosso capacete da fé, e se tiver problema dentro de casa, vamos orar com aqueles que, porque não adianta ficar silencioso em relação a ela, se o pensamento está negativo em relação a ela, você pode não falar nada, mas o pensamento está emitindo, é pior do que o que eu estivesse falando, então é emitir pensamentos diferentes, se esforçar para isso, tem dificuldade, procure saber por que tem dificuldade, usa as técnicas da vigilância, da oração, até sair a dificuldade gradualmente, e emitir para as pessoas que nós temos, não muita simpatia na família, a compaixão, aí nós vamos ter uma vida muito mais saudável, bom, faltam sete minutos, e nós vamos parar por aqui, para que nós possamos realmente dar sequência, na próxima quarta-feira, deixa eu ver se ele vai falar mais coisa aqui, tem muito mais coisa para falar sobre isso, e eu não vou querer atropelar, eu quero ver se a gente consegue assimilar, essas informações de Aulus, que é um cientista, sobre a nossa vida doméstica, sobre a nossa vida com o outro, é muito importante, aprender muita coisa aqui com o André Luiz, se em casa, e não tem lugar em que as provas, são muito mais exigentes do que o lar, do que a família, não tem, na terra não tem lugar, é exigido de cada um de nós, o exercício do amor, e da fraternidade, se não a família, realmente a família é esse desafio, e aí, como se somos obsessores, ou somos obsidiados, independentemente das condições, vamos mudar a nossa forma de pensar, em relação ao outro, e se nós não temos condições, nem poder para transformar ninguém, vamos transformar a nós, esse é o nosso dever, é transformar a nós mesmos, esse é o nosso compromisso, está ok? Gratidão também, Lazarine, Kátia, muito obrigado aí, Paulete, muito obrigado, Gladys, Ernen, Maria Alice também, Eleusa, enfim, que Jesus nos abençoe, que nós possamos mais uma vez aqui, nesses aprendizados, e nos esforçando, para ter uma vida, pelo menos conosco, mais saudável, e irradiar essa plena saúde, aqueles que ainda não conseguem encontrar, o caminho que já encontramos, isso é possível, por contágio, eles vão se contaminando, e você vai auxiliando as pessoas, pelo seu comportamento mudado, boa noite para vocês, um bom domingo, e até quarta-feira que vem, muita paz, tá bom?